A minha Copa das Copas é a Copa da Solidariedade, é a Copa da Fraternidade, é a Copa onde o povo brasileiro está mostrando para o mundo como receber, como receber bem, como dar um sorriso no rosto, um aperto de mão, um abraço e mostrar para o mundo inteiro que nós brasileiros sim, nós podemos, nós somos capazes e essa é a melhor Copa de todas as Copas, é a Copa do povo brasileiro, é a festa do povo brasileiro e o Brasil está muito satisfeito com a Copa e o mundo inteiro está muito satisfeito com o Brasil e essa é a nossa Copa, é a Copa do Brasil rumo ao Exa.